Música Desculpa, eu sou dono da empresa. Pelo senso. O que é isso? Melina, Brenda, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Posso explicar, Benjamin? André, avisa esses dois que eu sou, por favor. Eu tenho muita coisa para fazer. Você não pode entrar. Como assim não posso entrar? Ordens do Ricardo. Ricardo não me dá ordens? Eu tenho o controle acionário dessa empresa. Não tem mais. O que você está falando? O conselho de acionista se reuniu e a maioria fechou com o Ricardo. Somando as ações dele com as minhas, mais as da sua mãe e do seu pai, você não detém mais o controle da Goodman. Não, espera. Você está me dizendo que o meu pai, a minha mãe e você se uniram para me trair? A gente fez o que era melhor para a empresa. Benjamin, você não está bem e não é de hoje. Não tem condições de tomar decisões importantes. E por que eu percebo um prazer no seu rosto a falar isso? Esse não é o André que eu conheço. Vamos ser francos, Benjamin. Você nunca se interessou em me conhecer de verdade. O que você está falando? Eu abri minha casa para você, te dei uma oportunidade, te ofereci uma carreira. Contanto que eu vivesse a sua sombra, não é? Não, André. Não. Você está sendo injusto. Quer saber, Benjamin? O que você pensa não importa mais. Agora, eu estou no lugar que eu mereço. E eu vou provar para o Ricardo e para todo mundo aqui que a gente não precisa mais de você. A traição é coisa de gente pequena e covarde, André. Por isso é tão difícil prever o bote. Os primeiros a te bajular são os primeiros a mudar de lado quando convém. Se você fosse homem de verdade, você tinha falado tudo o que achava na minha cara. Eu tentei, Benjamin. Algumas vezes, só que não adiantou o porquê. Porque você preferia ser bajulado do que contestado. Mas isso é passado. Você, Benjamin. É passado. Como é que eu pude me enganar tanto? Vai se tratar. Quem sabe o Ricardo não reconsidere quando você estiver bem. Você não vai ficar assim. Você não tem ideia de quem é o Ricardo. Tem sim, é o homem que vai mudar o mundo. Ah, vai. Para pior. Mas não adianta nada falar agora. Você já fez a sua escolha. Tira ele daqui. Sai. Conheço o caminho. O que é que vocês estão olhando? Tem mais alguém aqui que iria voltar para casa? Vamos. Vamos trabalhar. Vamos. Veja-me. H.D. Sinto muito, Benjamin. Todo mundo aqui foi pico de surpresa. Aí você tinha uma sacanagem que fizeram com você. Ah, tá tudo bem. Opa é minha. Sua. Eu associei as pessoas erradas, H.D. Quem realmente se importava comigo tentou me avisar, mas quando eu percebi... Foi tarde demais. Foi vítima da minha arrogância, da minha vaidade. Quando superar o meu bom senso, virei presa fácil. Mas tudo bem. Porque essa cobra não me morde mais. Tá falando do André? Não só dele. Benjamin, eu quero que você saiba que eu tô do teu lado. Você me ajudou, me deu a oportunidade de via Nova York e alisar meu sonho. Eu nunca vou esquecer isso. Acorda comigo, porque daí é. Eu tô pensando, inclusive, em pedir demissão. Não, não, não. Não faz isso. Fica. Não sei se eu aguento. Se eu suportar, quem sabe você não me ajuda no futuro. Agora vai. Antes que me expulsem, você seja demitido. Você cuida. Vou deixar. Oi, filho. É verdade que o André me contou que você se aliou, Ricardo, pra me afastar da minha própria empresa com as ações que eu te dei de presente depois que você te ahorrou 100 milhões de dólares na bolsa. Responde! Calma, filho. Não me pede, calma. Não me pede, calma. Eu acabei de voltar da Goodman e eu fui expulso da empresa que eu criei a partir do zero. A empresa que leva o meu nome. Agora, por favor, pai. Diz pra mim que você não tem nada a ver com isso. Filho, escuta. Olha, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão? Tudo tem uma razão? Então, é verdade. Então, é verdade. Você me traiu. Meu próprio pai. Filho, olha aqui, você não tá em condições... Você não tem noção do que você fez, pai. Você não tem noção do que você fez. Você não sabe aonde você tá se metendo. O que é que tá acontecendo aqui? Gente, que discussão é essa? Mãe, por favor, mãe, diz pra mim que você não tá metida nisso. Por favor, mãe, diz pra mim. Metida em quê? O que que tá acontecendo? Alguém pode me explicar o motivo dessa briga? Meu pai! Ele se alinhou o Ricardo pra me afastar da minha própria empresa. O quê? Isso é verdade, Alan? Olha pro Benjamin. Ele não tá no seu juízo perfeito. Aquela procuração que você me fez assinar, Alan... Era pra isso? Tira as mãos do Ben! Foi pro bem dele! Tira! Como é que você teve coragem? Pela segunda vez! Agindo pelas minhas costas. Como se não bastasse a burrada de torrar todo o nosso dinheiro na bolsa. Você não aprendeu nada com aquela circunstância. Nada com aquela experiência. Agora é diferente. É diferente porque, Alan... Olha pro Benjamin! Ele não tá no seu raciocínio perfeito. Não tem condições de gerir uma empresa. E essa sua obsessão pelas oi e por respostas que não existem vai acabar te matando. Não tenta justificar, sou covete. Chega, chega, chega! Para! Para! Deus do céu! Era pra gente estar vivendo um momento feliz. Eu vou me casar! Benjamin, você já arrumou as suas malas. A gente tá indo pra Roma. É o meu casamento. Que casamento, Bela? Que casamento? Não vou pra casamento nenhum. O quê? Bela, olha pra mim, minha irmã. Confia em mim. Presta atenção. Você não pode casar com o Ricardo. Como assim? Como assim? Como assim eu não posso me casar com o Ricardo? Tudo isso é por causa da Gudman? Bela, por favor. O Ricardo, ele é um homem experiente. Um homem de negócios experiente. E se ele te afastou da empresa? E o papai concordou? É porque tem algum motivo razoável. Não, Bela, não é por causa da empresa. Ah, não? E qual o problema, então? O Ricardo é o anticristo. Ele é a personificação do mal, Bela. Ele é o demônio. O quê? Minha irmã. Bela, eu sei que é difícil acreditar, minha irmã. Eu sei que é difícil. Para! Para! Para de falar, pelo amor de Deus. O papai só pode ter razão. Você enlouqueceu. Você enlouqueceu. Não, Bela, olha só. Eu posso te explicar. Eu tenho todos os argumentos. É só você me escutar. Argumentos para uma insanidade como essa? Daqui a pouco você vai começar a citar as palavras da Bíblia. Bela, por favor, me ouve, Bela. Ela não quer ouvir mais nada. Não piore as coisas. Você me apunhala pelas costas. E a vencedora da lição de moral, aí sou eu que estou errado. É isso. Chega. Chega, Benjamin. Você não tem o direito de esaguar tudo. É o meu momento. É a minha felicidade. O Ricardo. Ele só te ajudou. Ele fez você ser quem você é. Por isso você é um ingrato. Você é um louco. Eu não quero mais que você vá no meu casamento. Tô, Bela, por favor. Você está em família, filho. É um mínimo de educação e de respeito, por favor. Eu se jura que você vai defender essa maluquice? Deixa, mãe. Deixa. Me avisaram que ia ser chamado de louco. Eu só lamento muito tudo isso. Não queria que as coisas terminassem assim entre a gente. Mas vocês vão ver que eu tô certo. Bela, o Ricardo não é o que parece. Ele não é. Ele vai se transformar num tirano, num ditador, num assassino. Eu só espero que vocês não percebam tudo isso tarde demais. Sai. Sai. Sobe daqui. Sai. Sai e sobe daqui. Sai. Sai.